...de crises e que impulsos... Porque nós teremos esse tripé da sustentabilidade. Homens, planeta, precisam ser cuidados. Às 13 horas, né? Às 13 horas o nosso encontro para nós formarmos as salas para a construção de propostas. Oi pessoal, eu estou aqui com a Bia. Bia, você é? Eu sou Beatriz Laurindo, da Artemis Consultoria e faço parte do Fórum da Agenda 21 do Guarujá, além de outros coletivos. Qual a importância desse evento? Conferência Municipal do Meio Ambiente, eu ouvi falar de corredor ecológico, dá uma pincelada para a gente. É fundamental a realização das conferências, principalmente essa que nós estamos realizando aqui hoje, porque o tema central dessa conferência é a importância de corredores ecológicos nas áreas urbanas. Se nós não cuidarmos dos homens e do planeta, das áreas verdes, dos nossos mananciais, nós não teremos a qualidade para o desenvolvimento sustentável tão necessário. E você sabe, se nós agirmos bem aqui no nosso local, nós estaremos contribuindo com as mudanças globais, porque água, para todos, um saneamento adequado, é preciso que não seja só para nós do Guarujá, é preciso que seja para o nosso irmão da África, que seja para o nosso irmão lá do Nordeste e do Sul, para todos nós, para uma cultura, para que haja uma cultura de paz e justiça. E no nosso mundo, do nosso local, onde nós vivemos, faça a diferença. Já dizia Gandhi. É isso aí. Obrigado, Bia. Muito obrigado. E parabéns pela sua participação nesse evento aqui. Com certeza fez diferença na vida de várias pessoas.